Olá, meus caros, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo de energia solar da Intelbras. Eu me chamo Annelisa e hoje eu vou apresentar para vocês como calcular o inversor ideal para uma potência de uma usina, tá? Então, vem comigo que eu vou te contar essa. Bom, o primeiro passo é calcular a potência ideal da usina, potência em quilowatt pico. Não é o foco desse vídeo, tá bom, pessoal? A gente tem outro vídeo aqui no canal e ensina como calcular orçamentos em um minuto. Lá a gente ensina a calcular essa potência ideal para o seu cliente. Bom, eu vou dar aqui um exemplo só para a gente começar, tá bom? Lá nesse vídeo, a gente calculou que para um quilowatt pico de módulos, eu gero 100 quilowatt hora na minha região. Qual é a região aqui? São José, Santa Catarina, tá bom, pessoal? Muito cuidado, tá? Porque a sua região vai ser diferente. Mas vamos calcular aqui aproximadamente. Então, esse meu cliente, ele consome aproximadamente 1.900 quilowatt hora por mês, tá? Levando em consideração que para cada 100 eu tenho um quilowatt pico, eu tenho que dividir por 100 para ver quanto potência de usina eu vou precisar. Então, eu pego os 1.900, a minha potência é o quê? Minha potência em quilowatt pico. Ela é igual ao 1.900 dividido por 100, tá bom? Então, corta, corta, né? Eu tenho que eu preciso de 19 quilowatt pico, tá bom? Então, agora eu vou dimensionar quantos módulos eu preciso, tá? Eu vou trabalhar com os módulos que a gente está em alta agora, mas pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo, já esteja com novos módulos, tá? Então, o nosso módulo em alta agora é o de 535, aproximadamente, tá? 535 watts pico, tá bom? Tá? Para mim poder calcular a quantos módulos eu vou precisar, eu tenho que pegar minha potência em watts, não quilowatt, quilo. Aqui, ó. Quilo é sempre mil, né? Isso aí eu já falei para vocês em alguns outros vídeos também, tá? Então, eu tenho que multiplicar por mil. Tenho 19 mil watts pico dividido por 535 watts pico. A nossa conta aqui não deu redonda, né? Deu 35 módulos, vírgula 51, tá? E por isso, eu vou precisar arredondar. Arredondo sempre para cima a quantidade de módulos, tá bom? Sempre vou arredondar para cima. Então, eu vou precisar de 36 módulos de 535 watts. Tá bom? Feito isso, eu já tenho aqui o meu primeiro detalhamento dessa usina, tá? Agora, eu preciso calcular qual é a potência real. Porque se eu vou usar 36, minha potência não é 19, né? Então, a minha potência agora de usina, minha potência em quilo watt pico é igual, tá? A 36 vezes 535 dividido por mil. Por que dividido por mil, Ana? Porque aqui eu botei quilo, tá? Então, vamos lá. 36 vezes 535 vai dar 19.260 watts pico. Para mim, botar em quilowatts, eu tenho que dividir por mil. Dividir por mil é 1, 2, 3 e jogar vírgula 1, 2, 3. Joguei a vírgula aqui, tá? Então, a potência da minha usina é 19.026 kW pico, tá bom? Essa é a potência da minha usina em módulos, tá? Agora, eu quero descobrir a potência em inversores, tá? Como é que eu vou definir isso? A gente tem um vídeo aqui no canal que a gente fala sobre overload, sobre o dimensionamento do inversor, tá bom? Pode ser um ou pode ser outro, sem problema nenhum. Sobre a carga do inversor, o que você quiser, tá bom? Bom, o nosso inversor, ele com certeza vai ser abaixo de 19. Mas quanto abaixo de 19, quanto que eu aceito que meu inversor seja sobrecarregado? A maioria dos inversores hoje em dia, eles suportam, suportam, um overload de até 50% de sobrecarga, tá? Mas não significa que a gente vai aceitar e utilizar esse overload. Dependendo da região do país que eu tiver, esse overload aqui é muito brutal. Se você não viu ainda o nosso vídeo sobre overload, vai lá e assiste, vai estar no final desse vídeo, tá? Você vai poder assistir. Mas eu vou dar uma sugestão aqui de que eu quero 30% de overload máximo, tá? Então, esse aqui é o meu máximo que eu aceito nesse projeto. Então, no máximo, 30% de overload do meu inversor. Visto isso, como é que eu calculo a potência mínima do meu inversor, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. O que significa 30% de overload? Significa que a potência da minha usina em quilowatt pico, ela é no máximo a potência do meu inversor vezes o 30%. O 30% é 1,30. É assim que eu calculo qual é a potência máxima que cabe no meu inversor. Mas agora eu quero descobrir a potência do inversor. O que significa que eu vou pegar esse 1,30 e vou passar pra cá. Só que quando eu passo de um lado pro outro, tá multiplicando, eu passo dividindo. Então, a potência do meu inversor tem que ser de, no mínimo, a potência da usina em quilowatt pico, dividido por 1,3. Tá? Então, a gente vai pegar aqui, vamos lá. Qual é a potência da minha usina? 19.026 dividido por 1,3. Deixa eu botar aqui, potência do inversor é igual. Bom, e a gente chegou à conclusão aqui que o resultado é 14,81. Quilowatt, essa é a potência mínima, deixa eu botar aqui, escrito, potência mínima que o meu inversor tem que ter. Com base no quê? Com base na minha premissa, tá? Então, eu premisei, aqui ó, eu defini em premissa que ele tinha que ter, no máximo, 30%. Então, essa é a minha premissa. Então, a potência mínima desse inversor tem que ser de 14,8. O próximo inversor comercial que nós temos é o inversor de 15 quilowatts, ok? Então, o inversor que a gente utilizaria, nesse caso, é o inversor de 15 quilowatts. Como a gente definiu 30%, provavelmente a gente vai estar dentro da potência máxima do inversor. Mas o correto agora é eu ir lá na especificação técnica e verificar se esse inversor aqui suporta essa potência que eu quero colocar. E daí, beleza, posso escolher esse inversor e meu projeto ir pra frente, tá bom? É assim que eu defino qual é a potência mínima de inversores. Eu premisso quanto que eu quero de overload e daí eu coloco aqui. Lembrando que a maioria dos inversores hoje suporta até 50% de overload. A maioria eu digo porque precisa estar lá na especificação técnica desse inversor, tá bom? Então, se eu quiser fazer um overload de 80%, só se meu datasheet permitir, tá bom? Minha especificação técnica, no caso. Bom, gente, por hoje era isso. Era pra ensinar pra vocês como definir qual era o inversor que vocês iriam utilizar. Além disso, tá? Você vai escolher um inversor de 15K. Aqui na Intelbras, nós temos um inversor de 15K, que ele é 220,380. E nós também temos um inversor de 15K, que ele é 127,220 volts. Qual que eu vou escolher, Ana? O que for de acordo com a tensão do meu cliente. Se a tensão do meu cliente for essa, tá? Esse aqui é o famoso 110, tá? E esse aqui é o famoso 220. Se meu cliente tem a rede fase neutro 220, eu escolho esse inversor. Se meu cliente fase neutro tem a rede 110, eu escolho esse outro inversor, tá bom? Na maioria dos inversores, nós não temos essa tensão de atendimento, então tem que ter um ponto de atenção. Se você comprar um inversor desse aqui, no caso, você vai precisar comprar também um transformador. Tá bom? De baixa pra baixo. Fechou, pessoal? Esse é o ponto de escolher um inversor ideal. Bom, agradeço vocês por terem me acompanhado até aqui. Por hoje era isso. E não perca o próximo vídeo da série, que é como dimensionar esse sistema dentro do nosso inversor de 15K. Como que a gente separa aí a série paralelo, tá bom? Então, se você gostou desse conteúdo ou se ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Já deixe o seu joinha e até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!